É que estão abertas as inscrições 2019.2 para os cursos da Facene, que é a faculdade mais estruturada e conceituada da Paraíba. A única com hospital conveniado, exclusivo, dois centros de saúde próprios, fazenda escola, além de super laboratórios equipados com o que há de mais moderno. Conheça agora, nessa produção exclusiva, alguns dos cursos disponíveis para você. Bom, bora gravar? A Facene chega aos 20 anos como a faculdade mais bem estruturada e conceituada da Paraíba. Mas sem deixar de lado, claro, o cuidado e o respeito ao aluno. Esse é o laboratório de bioquímica. Aqui, os alunos do curso de farmácia, que por sinal é nota máxima no MEC, podem vivenciar na prática o aprendizado de sala de aula. Assim como odontologia, que além de ser conceito 5, a Facene ainda disponibiliza gratuitamente ao aluno todos os instrumentos e materiais de consumo até o fim do curso. Não é isso, Jamile? É isso sim. E isso fez toda a diferença na minha escolha. Tá vendo aí? Além de uma formação humanizada e com responsabilidade social, aqui na Facene você se torna o melhor. E a Facene oferece oito cursos de graduação com excelentes conceitos do MEC e no Guia do Estudante. Não perca mais tempo e agende agora seu vestibular e concorra a bolsas de até 60%. Isso mesmo, 60%. Ligue 2106 4777 ou acesse facene.com.br. E olha só pessoal, os profissionais...